Jogo que eu sou muito bom. Olha a musiquinha. Fala, YouTube. Tudo bem com vocês? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? João Maurício. O que a gente vai fazer hoje? Jogar pole. Jogar pole? Filho, faz tanto tempo que eu não abro o pole. Como será que ele está? Fala. Hã? Fazer o desafio do like? Igual o Gabriel e a Shirley? Você comeu chocolate? Só que... Olha o Paul, tadinho. Como ele está. O desafio do like? O desafio do like é... Dê like antes que o nosso Paul saia de todas as doenças que ele tem. E antes que ele limpe, esse cocôzinho verde. Meu Deus. Ele já tinha feito um cocô antes. Não tinha, filho? Pai, esse Paul está morrendo. Ele está morrendo. Como que tem que sarar ele? Pai. Peraí, pai. Já vai fazer o desafio do like. Ainda não fez o desafio do like? Olha isso. Ele está com fome. Está triste. Cansado. E com menos de 50% de energia. Meu Deus do céu. O nosso Paul vai morrer. Pai. Oi. Onde que aperta para aparecer as coisas? Não. Fecha aqui no xizinho. Fechou esse xizinho. Dá banho nele. Primeira coisa. Dá banho nele. Tem dois desafios do like? Tem dois desafios do like? Não. Vai falar acabou igual a Deus. Igual o Gabriel. Tem que falar acabou? Igual o Gabriel é Shirley? Então lá. Desafio do like. Olha. Antes da gente limpar o Paul, hein? Olha lá. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou. Não? Não é assim? Como é que é? Ah. O Paul ficou limpinho. E como que tira esse cocôzinho verde daí, filho? Pronto. Agora há outro desafio. Pera aí. Aqui, pai. Poção de saúde. Clica na poção de saúde para o Paul. Agora eu faço. Joga a poção de saúde na boca do Paul. E o outro desafio como é? Que outro desafio, filho? Eu não sei o que você está falando. Nossa, pai. Tem outro desafio de dar remédio para ele. Ah. Dê like. Compartilha com o amiguinho. Antes da gente dar a super poção vermelha para o Paul. Mais um desafio. Mais um desafio. Chega de desafio. Pai, porque olha. Ah. Então está tudo verde. Pera aí, pera aí. Vamos ver. Não. Laboratório, não. Pai, olha o bem. Ainda está queimendo. Ah, que ele está com sono. Vamos desligar o abajur do Paul. Ah, que bonitinho. Ele estava com sono, filho. Não é ruim. Eu acho, pai. Eu acho. Não é ruim a gente ficar acordado quando a gente quer fazer na minha? Eu acho que isso, pai. É. É dor para andar remédio. É o quê? É dor no olho. É dor no olho? Não é, filho. Quando a gente está com muito, muito, muito sono, a gente fica assim, ó, com o olhinho cansado, querendo fazer na minha. Não é? É por isso. Liga o abajur para ver. Tá. É, ainda não deu. Peraí, peraí. Nossa, pai. Nossa, o que está errado? O que você falou? Salão. Cozinha. Paul gosta de batata frita? É só besteira, ó. Compra coisa que é bom, pai. Cereja. Pai, ele quer dormir. O olho dele está assim. Cereja. Pai, ele quer dormir. Cereja. Cereja. Meu Deus, quanta cereja, Paul. Peraí. Pai, ele... Tem duas cerejas agora. Mas ele não quer mais. Pai. Ó. Ele está com o olho assim. Ele não quer. Pai. Vamos ver. Peraí, peraí. Pai, põe ele para dormir. Ele está com o olho assim. Ah. Comida saudável. O que a gente vai comer? Minha. Cenoura. Cenoura. Ah, não dá. Ah, ah. Esse item espere ou por mil novecentos. Não, não. Eu vou desbloquear. Eu tenho dinheiro. Milho vou desbloquear. Brócolis vou desbloquear. Eu já que eu só... Eu não sou mais de açougue. Você gosta de alcachofra? Eu quero. Cadê? Você não quer comer alcachofra? Não. Mas ok. Vamos comprar. Brócolis. Arvorinha. Milho. Cenoura. Pepino. Vamos dar para o Paul. Pai, ele não quer comer, se eu lembro. Não, ele não quer comer mais batata frita. A gente não pode comer só besteira, filho. Ó, o brócolis. Ele comeu, porque brócolis é saudável. Pai, entra. Entendeu? Mas espera aí. Agora, olha o que ele precisa fazer. Pai, é. E de que esse cocôzinho ainda? Ah, o cocôzinho foi embora. Pai. Oi. Falei que isso é sono. Mas é sono? Então vamos para o quarto. O tremendo não é sonho. Abajur. Mas aí, mas aí quanto tempo ele tem que ficar fazendo naninha? Não sei. Pai, aqui que é sono ou aqui? Não, aqui ó. Aqui é minha energia, né? No raiozinho. Raiozinho significa energia do Paul. Eu quero brincar com o Paul. E pai, como que faz para a mesinha ficar verde? Sala de jogos, ó. Vamos jogar bolinha. Pai. Pai, peraí. Loja. Peraí, loja, loja. Bola. Que bola que você quer? Onde que aparece para aparecer bolas mais bonitas? Aqui, futebol. Bola do Brasil. Bola do Brasil. Compra. Que linda. A bandeira do Brasil é muito linda, né, filha? Ela é muito colorida. Oi. Olha aqui essa. Oh, meu Deus. Cadê a outra bola? Vai na loja. Loja. Ai, meu Deus. Rosa. Rosa. Bolinhas. Pai, olha aqui o que eu descobri no meu tablet. Olha o que eu descobri no meu tablet. Olha o que eu descobri no meu tablet. Olha o que eu descobri. O que você quer fazer? Joga aqui, ó. Ó, na parede, ó. Isso, Pai. Eu ia mostrar pra você. Eu sei. Eu vi. Eu vi no tablet você fazendo isso. Mas você fez assim, ó. Pro ladinho que eu vi. Mas tem uma coisa muito legal aqui. Ó, ó. Mas ele tá ficando feliz. Ó a boquinha dele, tá vendo? Tá vendo a boquinha dele? Jogos. Pai, esse... Não, vai pra baixo. Não, é... É... Hill Drive. Esse aqui. Esse jogo, eu sou muito bom nesse jogo, filho. Pai, uma vez no meu tablet, o tio tava muito bom. Pai, onde você apertou? Ah, ele tá muito cansado. Ou faz o pão naná, ou compra uma comida, uma poção revigorante. Sabe o que eu vou fazer? A gente tem... A gente vai lá no laboratório. E a gente vai dar pra ele uma poção, super poção. Que deixa ele 100% em tudo. Pronto. Agora ele já pode brincar. Joga... Olha como ele tá felizão. Tá. Jogos. Jogo que eu sou muito bom. Olha a musiquinha. Ah, dá pra eu pular quando eu tô no ar. Ó. Vai, dá pra eu pular quando você tá caindo. Porque eu já vi a gente vai montar. Tá. Dá a minha... Nossa. Hã? Peraí, peraí. Tá babando no skate? Peraí, tia. Barulho lindo de cachorro. Peraí, apareceu um... Peraí, pai. No meu tablet. Ah, não. Até agora eu pus o carro, ó. Peraí. No meu tablet. Que eu pus... Não, que eu pus... Ahn... A barrigada que eu recebi, se não tinha amarelo de verde. Não. Filho. 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 Peraí, eu não... Filho. Eu não vi, meu tablet. Que quando pega no meu tablet. Ahn... Isso vai pra frente. Ahn... É verdade. Isso é um observador. Não. Pá. 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 Quero ver se você é melhor que eu. Desagarrar, pai. Ahn... Desagarrar, meu pai. Desagarrar, meu pai. Carro. Pá. Pá. Eu quero um carro, a cor do meu. O carro é preto, vai ser preto. Nossa. Bonito, né? Que bonito. Pá, vamos naquele jogo, porque eu quero ver se fica com a cor. O que... Aqui tá a gola. Olha. 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 Ah, tava vindo no meu tablet. Já? Uhum. Deixa eu colocar. Se eu jogar a aguinha na planta, o que acontece? Ela sobe. Ah, mas é que ela já subiu, né? Parque. Não pode descer, ele cair na água. É. Mas eu quero o jogo do carro de novo. Ah, que bonitinho. Vamos passear. Aham. Patchwork. Ah, esse daqui é aquele jogo estranho, que não dá. Você conseguiu jogar ele no... No meu tablet? É. Não. No computador ele não vai. Mas eu consegui entrar uma vez no meu tablet. Eu vou! É, não. No computador não vai. Jogos. Jogos. Eu gosto muito do jogo do carrinho. Oi. Ah tá. Você já sabe que eu consegui. Esse jogo. O drive. O drive. Ué. Sofri. Vamos correr. Você tirou aquela... Uhum. Uhum. Você tirou aquela força. Não, mas... Ah. Meu pneu. Ah, não. Ah, não. Ah. Ah. Olha só. Nossa, 51 de pão passou. É o que ele faz, né? Hum. Você ganha um beijinho. Ah. Nossa, 51 de pão. Ah, é o que ele faz. Não, não. Achei, irmã. Ah, meu Deus. Ah. Tô, tô, tã, tã. Tô, tã. Tô, tã, tã. Tô, tã. Tô, tã. Tô. Tô, tã. Tô, tã. Sete horas Muito bem Agora dá tchau pros amiguinhos E a gente volta já Não deixa de compartilhar com os amigos Dê seu like, se inscreva no canal E tchau O que você sempre fala Sininho Sininho Niiiice